então eu coloquei essa semente preta aqui pessoal eu não sei não sei explicar pra vocês que semente é essa aqui tá preta aqui as vases preta eu achei muito bonito e eu estou misturando aqui para a gente ver que espécie que tá bom e agora não vou jogar a terra né por cima e depois a gente vai mostrar pra vocês é como que ficou né eu vou jogar água pois que o plantar tudo né pra você jogar assim jogando assim pessoal aqui sobrando aí que vocês estão vendo isso não é pedra né é casca de semente cinta então serve como orgânico também tá como fazer mudas de árvores de coqueiro de outra espécie ok então tem Gerson Lopes beijo das plantas um abraço fica com Deus e aí